No próximo domingo, dia 6 de dezembro, a Venezuela vai às urnas para eleger os seus deputados e deputadas para a Assembleia Nacional, que enfrenta problemas desde 2015. O reflexo tem sido a baixa atividade legislativa e muitos confrontos políticos durante esse período. Hoje, o seu jornal irá falar sobre o tema apresentando em duas partes a reportagem especial da Telesur Notícias em português. Acompanhe. A opinião pública venezuelana avalia negativamente os deputados da Assembleia Nacional que entregam seus mandatos em 2021, após cinco anos no comando do Poder Legislativo da Venezuela. Decepção. Eu estou decepcionada porque não tem feito nada. Depois, reclamam e dizem que não deixaram eles. Fez muito dano para o país. Acho que não fizeram nada produtivo. Atrasaram o país e se aproveitaram da instituição para fazer golpe de Estado. Tentaram fazer um golpe parlamentar. Foi uma Assembleia que não contribuiu em nada. Precedida por fortes protestos de 2014, a oposição venezuelana ganhou a maioria da Assembleia em 2015 com uma campanha que prometia melhorias econômicas no país. Assim, comemoraram a noite de 6 de dezembro. E enquanto tomavam posse, marcaram o caminho de confrontação dos anos seguintes. Nas palavras do primeiro presidente deste poder. No dia 10 de janeiro, durante a posse presidencial, a confrontação continuou e um mês depois foi reafirmada sua tentativa de derrubar o governo. Quando falamos do prazo de 6 meses, não é isso que os advogados chamam de prazo pré-exclusivo. Pode ser 2, 3, 5, 4, dentro desse período. O caminho foi marcado em 2015 com as primeiras sanções da administração Obama e aprofundadas por Trump, sob petição dos opositores. O objetivo das sanções é persuadir o governo da Venezuela para que mude comportamento. Durante todo esse tempo, houve uma disputa constante entre o poder legislativo e os outros quatro poderes do Estado venezuelano. Em 2017, aconteceu a posse na presidência de Júlio Borges e esse ano foi considerado um dos mais violentos, com guarimbas nas ruas e centenas de mortos, com perseguição de chavistas. Inclusive, alguns foram queimados vivos. Somada à aventura da autoproclamação do deputado Guaidó, como estratégia de mudança de regime através da força. Passaram a solicitar mais bloqueios econômicos, ações violentas nas ruas, até o ódio entre venezuelanos. Mas também para um suposto governo de transição, que não existe na nossa Constituição. Mas utilizaram a Assembleia para aprovar um estatuto que justifica as ações de uma autoproclamação. Segundo a pesquisadora venezuelana Interlaces, três de cada quatro venezuelanos considera que é importante ou muito importante a tarefa que pode cumprir a Assembleia eleita no próximo 6 de dezembro, para melhorar a qualidade de vida do povo. Inclusive, os atores políticos opositores que participam nas eleições tentam deixar para trás a administração anterior. Daqui a pouco, voltamos a falar sobre as eleições para a Assembleia Nacional na Venezuela. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! Pronto!